Nesse vídeo aqui a gente vai ver o tópico mais importante do capítulo 2, ou seja, da primeira prova que você vai fazer de física 1, que é a aceleração constante, que é o caso especial da aceleração constante. E se você não sabe do que eu estou falando, é aquela parte do conteúdo que você tem essas três equações aqui, x igual a x zero mais v zero t mais at quadrado sobre 2, que eu sempre chamo ela de sorvetão, porque na escola a gente aprendi ela com s, e aí não sei porque parecia um sorvetão. Aí também tem v igual a v zero mais at e v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2a delta x, que é o famoso Torricelli. Então essas três equações são as equações mais importantes da primeira parte de física que você estiver fazendo, independente da faculdade que você estiver fazendo, essas vão ser as equações mais importantes da primeira parte de física que você vai ter. Então anota elas no caderno, tenta memorizar. Se tem equações que vale a pena você memorizar, são essas aqui, eu não sei se o professor deixa você levar as equações ou não. Essas aqui você tem que saber, não tem jeito. Ou anota, ou tem que saber de cor, não tem escapatória. São as equações mais importantes, essa é a parte do conteúdo mais importante desse capítulo, capítulo 2. Cuidado, coisa super importante aqui, porque volta e meia você nem sabe o que você está fazendo, você já quer aplicar essas equações, essas três equações, mas elas só tem uma validade em um caso muito especial. Elas só funcionam se a aceleração é constante. Se a aceleração não é constante, essas três equações não vão valer. Por isso que eu sempre digo que essas três equações, para o caso especial da aceleração constante, de novo, se a aceleração não for constante, essas três equações não podem ser utilizadas. Ah Douglas, como é que eu sei que a aceleração é constante? Vamos supor que você está falando de alguma coisa caindo no planeta Terra. Perto aí da superfície da Terra, não sei se você vá para um satélite, perto aí da superfície da Terra, a aceleração é razoavelmente constante. Então se tiver objetos caindo, vai ser aceleração constante, ou então ele vai te dizer, ó, aceleração é constante. Aí você utiliza as equações de aceleração constante, obviamente. Vamos fazer só um exemplozinho para você relembrar isso aqui, mas esse conteúdo é super importante. Esse aqui você tem que treinar bastante, viu? Esse aqui você tem que fazer uns 10 a 15 exercícios. Ah, quero pular essa parte de aceleração constante, que eu acho a parte mais difícil. Não vou aprender. Se você não aprender essa parte, você não vai conseguir fazer basicamente nada a partir daí, porque essa parte de aceleração constante cai no capítulo 2, cai no capítulo 3, capítulo 4 e vai até o final. Então essa parte de aceleração constante dá um carinho especial, porque essa aqui é a parte mais importante. Faz bastante exercício. Aqui mesmo no canal você vai encontrar um monte de exercícios para te ajudar sobre isso, ter uma aula inteira sobre isso. Fico aí mais de uma hora falando, aqui vai ser rapidinho, que é a revisão para a prova. Então saiba essa parte de aceleração constante, é a parte mais importante da prova. Vamos fazer um exemplo aqui, de um objeto caindo... Cadê aqui? Opa! De um objeto caindo, de um livro caindo, tá? Então esse é o nosso exemplo que a gente vai fazer. Vai ser de um livro caindo no chão. Vamos fazer uma continha aqui. Para simplificar a nossa vida, vamos supor que o chão está aqui e o caderno inicialmente estava aqui em cima. Primeira coisa que você tem que fazer nessa parte aqui de aceleração constante, na verdade em qualquer parte, é você definir quais são os eixos que você tem e para onde que eles apontam. Aqui eu estou em uma dimensão só, porque eu estou caindo aqui só na vertical. No capítulo 4 você tem vertical e horizontal, aqui você só tem uma direção. Aqui como é vertical eu vou chamar de y, não vou chamar de x, eu vou chamar de x, para ficar mais fácil mesmo, para ficar igual às equações que a gente estava utilizando. x. Primeira coisa, onde é o zero? O zero é aqui em cima ou o zero é aqui embaixo? Tudo que eu vou dizer para vocês é que essa distância aqui deu 1 metro, tá? Essa distância aqui deu 1 metro. Então quer dizer que aqui embaixo é zero e aqui em cima é 1 metro? Não necessariamente. Você poderia chamar aqui em cima de zero e aqui embaixo de 1 metro ou menos 1? Depende do que você escolhe, só tem que ser consistente com o que você escolheu. Obviamente nesse caso é mais fácil eu dizer aqui que é zero. E aí o que eu faço? Aqui embaixo é o zero e eu vou dizer que para cima é positivo. Então sempre nos seus exercícios aqui você diz para onde que você quer que seja positivo. Para cima sempre tem que ser positivo? Não, às vezes para cima é negativo, não tem problema. Só você só tem que ser consistente. Então se aqui é zero e para cima é positivo, aqui é 1 metro. Qual que seria uma anotação possível, alternativa aqui? Uma alternativa, depois eu vou apagar só para não confundir. Eu poderia dizer que aqui em cima é zero, aqui em cima é zero. E se ali é zero, aqui seria menos 1 metro. Vale? Vale, sem problema. E se eu quisesse dizer que para baixo é positivo, posso dizer? Posso dizer também. Se para baixo é positivo, se aqui em cima é zero, agora aqui embaixo vai ser 1 metro. Qual dessas anotações são corretas? Todas estão corretas. Desde que você coloque a aceleração, a velocidade inicial, a velocidade final, de acordo com os eixos que você escolheu. Mas muito importante você escolher os eixos aqui. Ah, esqueci de escolher os eixos. Aí vai do seu professor. Tem professor que vai te dar zero. Você não me disse que para cima é positivo. Como é que eu vou saber que para cima é positivo? Isso é uma definição que você escolhe. A não ser que esteja escrito de fato quais são a posição inicial aqui, né? Se aqui é zero, se aqui é um. E se para cima é positivo ou para baixo é positivo. Mas isso de novo. Você que escolhe. Você tem que saber escolher. Você só tem que ser consistente com o que você escolheu. Então vamos anotar aqui as coisas que eu sei. Vamos supor que ele caiu do repouso, tá? Então ele foi abandonado. Então aqui vamos dizer que a velocidade inicial é zero, né? Porque ele foi abandonado. Você falou abandonado, a velocidade inicial é zero, tá? Foi abandonado. Se for jogado é diferente. Mas se for abandonado a velocidade inicial é zero. A posição inicial vai ser igual a um metro, não é isso? Um metro. A posição final vai ser igual a zero. Vamos colocar metros aqui só para ficar mais bonitinho. E a gente também sabe a aceleração da gravidade. Vamos supor que o planeta da Terra, apesar de ser um desenho aqui. Vamos supor que o planeta da Terra... A aceleração da gravidade é 9,8, mas vamos aproximar para 10, para as contas ficarem inteiras. Você sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Se você quiser colocar aqui metros por segundo também pode, mas lembrando que quando é zero você não precisa colocar a unidade. Então aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Está certo isso? Não está certo. Por que não está certo? Porque eu disse para vocês que para cima é positivo. E a gravidade no planeta Terra aponta para onde? A gravidade aponta para baixo, né? Então se ela aponta para baixo eu preciso colocar o sinal negativo. Porque para cima é positivo e para baixo é negativo. Aqui eu já estou sendo consistente com o que eu escolhi. Se eu escolhi que para cima é positivo, a gravidade, como ela é para baixo, vai ser negativa. Cuidado com esse detalhe aqui. Então anotei os dados iniciais. Aqui você tem que treinar para você conseguir extrair os dados. Lembrando, ah, mas é muito difícil Douglas fazer isso que é muita coisa. É muito difícil, mas você vai usar isso no seu curso inteiro. Então em algum momento você vai ter que aprender a fazer isso. Extrair dado enunciado, definir os eixos e utilizar as equações. Você vai ter que aprender isso em algum momento. Faça agora, que aí é mais fácil de você passar. Como que eu faço para resolver exercício de aceleração constante? Para você resolver esse tipo de exercício e qualquer outro que tem várias equações, use a minha dica aqui, gente. Tem gente que não usa a dica. Se você assiste meus vídeos você já sabe disso. Escreve as equações lá. X igual a X0 mais V0T mais AT² sobre 2. Não pode ter preguiça. Cuidado que a anotação aqui é levemente diferente. Você sabe que esse X é o X final. Você pode colocar um X final aqui. V igual a V0 mais AT. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Beleza. Escrevi as três equações aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou circular as incógnitas. Ou seja, eu vou circular o que eu não sei e o que for zero eu vou mandar embora. Vou fazer aqui passo a passo para você entender. Vamos olhar aqui. Posição final. Eu sei qual é o X final? Sei qual é o X final. Então eu mantém. X final eu sei. X inicial eu sei quanto que é? Também sei. Mantenho ele aqui. Aceleração... Aceleração não. Velocidade inicial eu sei é zero. Então esse termo aqui a gente pode mandar ele embora. Esse termo pode mandar ele embora. Não precisa repetir. Aceleração eu sei quanto que é? Sei quanto que é a aceleração. O T eu sei quanto que ele é? Não sei o T. Não coloquei nada de T aqui. Se eu não sei eu circulo. Circulei. E aí eu faço aqui o dividido por 2. Tá? Isso aqui é independente do que ele te perguntar. Depois a gente vai ver. Pode ser. Você que faça isso aqui sempre. Eu faço isso até hoje nas equações. É claro que são outras equações. Mas eu faço aqui sempre. Vamos para a segunda aqui. V. Eu sei qual é a velocidade final? Velocidade quando destinge o chão? Não sei. Sei qual é a velocidade inicial? Sei a zero. Então foi embora já. Vezes A vezes o T. Então o que eu não sei aqui? Eu não sei a velocidade de queda. Se for circular. A velocidade que ele encontra o chão. E o tempo de queda eu também não sei. Então circulei aqui duas. Vamos para a torre de L agora. Vê o quadrado. Esse termo de novo ele vai embora. igual a 2A vezes o Δx. A única coisa que eu não sei aqui é a velocidade de queda aceleração. Eu sei. O Δx eu sei. O que é Δx? É x final menos x inicial. Então circulei aqui. Essa é a dica principal que eu dou para vocês para resolver esse tipo de exercício. Porque ele é muitas equações e é difícil você saber qual você tem que utilizar. Então a dica é essa. Circula as incógnitas aí. Essa é a minha dica principal. Agora vamos supor que o exercício ele pergunta para você qual que é a velocidade que o objeto atinge o solo. Que o caderno atinge o solo. E qual é o tempo de queda. É isso que ele está te perguntando. A velocidade que atinge o solo e o tempo de queda. Agora que você fez esse procedimento de circular as incógnitas ficou super óbvio. Você tem três equações. Se você quiser saber a velocidade que o objeto atinge o solo. Pensa comigo. Qual seria a equação que você vai utilizar? Aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Certo? Eu não consigo resolver a princípio. Aqui eu tenho uma equação com uma incógnita só. Então eu posso encontrar esse valor. Só que esse valor é o valor de T. Eu quero o valor de T? Quero, mas quero depois. Primeiro eu quero o valor de V. Qual dessas três equações tem o V que só tem circulado? Torre de L. Então obviamente eu vou utilizar o Torre de L para encontrar o V. Então essa é a dica de você circular. Fica muito fácil de você saber qual equação que você vai utilizar. Então para calcular a velocidade. Vamos utilizar o Torre de L. V ao quadrado igual a 2A. Delta X. Passa a raiz quadrada. V igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2A. Delta X. Só substituir os valores aqui. Isso aqui vai me dar mais ou menos a raiz quadrada. De 2 vezes menos o 10 vezes X final menos X inicial. Vou só quebrar em uma etapa aqui a mais. Isso aqui vai me dar mais ou menos a raiz quadrada. Por que mais ou menos? Porque vamos pensar assim. Vamos supor que V quadrada igual a 4. É isso? Então V igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Mas menos 2 ao quadrado também é 4. Então tem que colocar o mais ou menos aqui. Então V seria nesse caso que seria igual a mais ou menos 2. As duas equações valem. Por isso tem que colocar o mais ou menos. Então vai ser 2 vezes o menos 10 vezes o X final. Que é 0. Menos o 1. Isso aqui vai dar para a gente mais ou menos a raiz quadrada de 0 menos 1 menos 1. Vou fazer passo a passo. Porque sempre tem gente que reclama que eu faço os contos muito rápidos. Vezes menos 1. E isso aqui deu mais ou menos a raiz de 20. Raiz de 20 metros por segundo. É a resposta isso aqui já? Não é a resposta. Primeiro, talvez você tenha que tirar a raiz de 20. Quanto que é a raiz de 20, gente? Não sei quanto que é. Vamos fazer aqui rapidinho. Raiz de 20. 4,5 aproximadamente. Então 4,5 aproximadamente. Então vou dividir aqui. V igual a mais ou menos 4,5 metros por segundo aproximadamente. Qual sinal você escolhe? Mais ou menos? Aí você tem que olhar o seu problema. O objeto está caindo? Então a velocidade é para baixo. Para baixo aqui é negativo. Então o sinal que você vai pegar é o sinal negativo. Ou seja, a velocidade vai ser igual a menos 4, aproximadamente. Metos por segundo. Essa é a resposta da letra A, por exemplo. Na letra B, ele poderia pedir o tempo. O tempo T. Agora você pode... Como você sabe o V... Agora você descobriu o V. Como você sabe o V, você descirculou o V. E aí você tem duas opções. Ou você usa essa ou a de baixo. Tanto faz. Você escolhe. Eu vou utilizar que é mais fácil. Que é do meio aqui. Porque eu liberei a equação do meio. Porque eu descobri o valor do V. Então para descobrir o valor do T. Eu vou utilizar que V é igual a T. Lembrando que o V igual a T veio porque eu mandei o V0 embora. Então vai ficar T igual a V dividido por A. Que vai ser igual a menos 4,5. Dividido pela alteração que é menos 10. Isso aqui deu para a gente positivo. Corta o menos com menos. 0,45 segundos. Essa é a resposta da letra B. Então repara aqui. Aceleração constante. Não tem como você escapar. Isso aqui é treino, gente. Isso aqui vai ter que fazer vários exercícios desse. Lembrando de novo. Essa é a parte mais importante desse capítulo. Se você não soubesse aqui. Provavelmente você não vai conseguir passar em Física 1. E vamos para o próximo conteúdo.